Fala galera mestre do acabamento na área a gente tá agora no nosso terceiro episódio na fase 2 do mestre do acabamento no apartamento e hoje a gente vai fazer como eu falei para vocês no primeiro vídeo que é a fase do acabamento da alvenaria então aqui a gente vai fazer um contrapiso né a massa já tá pronta qual é o objetivo nivelar esse ambiente aqui tá vendo que tem um degrau esse degrau aqui precisa ser nivelado com quarto porque o piso ele vai ficar um piso uniforme né cimento queimado em tudo mas não vai ser necessário a gente fazer o contrapiso no quarto inteiro até porque iria se gastar um valor acima né um valor bem alto que teria que fazer contrapiso em três quartos ia ter que gastar muito material e não tem necessidade eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso a gente vai fazer aqui um disfarce só até aqui mais ou menos entrando depois eu vou mostrar os quartos que a gente já fez para vocês verem então agora eu vou tirar o microfone e vocês vão poder ver como é que vai ficar isso aqui como que a gente vai fazer esse serviço e vai ficar top demais depois aqui ainda vai entrar o alto nivelante tá antes que as pessoas falem ah mas vai ficar assim vai entrar o alto nivelante aqui em tudo para fazer o nivelamento perfeito e dá o acabamento no chão beleza então bora lá vocês viram a gente já terminou o contrapiso depois eu vou mostrar para vocês finalizado agora a gente vai fazer esse requadro com o mistério aqui bota uma régua do lado régua do outro lado coloca no nível a gente prendeu com o próprio gesso porque esse requadro a gente vai fazer com gesso não vamos fazer com cimento para poupar tempo né então gesso já tá misturado aqui vou aplicar com a sua própria desempenadeira e tem mistério né gesso se aplica igual massa corrida e aqui essa primeira demão é só uma demão de preenchimento tá pessoal depois a gente volta com a demão de acabamento que ela tá grossa né então eu vou aplicar o gesso aqui para cobrir tudo de uma vez só então aqui é só a demão de preenchimento quando tiver tudo finalizado eu gravo para vocês como é que ficou a gente tirando a régua aqui o requadro como é que ficou mas esse é o processo de agora todos os retoques que tinha que fazer tapar buraco a gente já fez aguarda que no final desse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês o que que a gente fez hoje e aqui quando a gente acabar eu mostro para vocês como é que ficou finalizado E aí pessoal cenário de obra que delícia então fizemos aqui o patamar para nivelar a sala deixar só um degrau da sala para varanda o cliente pediu para gente colocar o ponto da internet aqui para cima então colocamos também hoje tapamos os buracos aqui de bucha fizemos o requadro ao tudo no dia só agora tá retinho agora só dá acabamento com massa fechamos o buraco aqui no chão fizemos também o requadro da porta da cozinha que a gente também retirou e o contrapiso dos três quartos então contrapiso primeiro quarto segundo quarto terceiro quarto entrada da porta do quarto e o banheiro então acabamento de alvenaria tá finalizado amanhã a gente entra na terceira etapa e que vai ser a mais longa que a etapa da pintura então amanhã o Arthur já vai preparar todas as paredes com fundo branco fosco base solvente porque essas paredes aqui são acetinados então a gente gosta de trabalhar desse jeito e é isso aí então espero que vocês tenham gostado mais um episódio da nossa série mestre do acabamento no apartamento e a terceira fase da nossa obra tamo junto valeu e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto